Eu sei que você quer saber, assim de bate pronto, diretamente, como é que você desperta a atração no homem. Eu sei que, a princípio, você pode achar que é com relação à beleza física, porque o homem é estético, ele é bem estético, claro, lógico. Mas isso, a estética em si, é só à primeira vista. E não tem nada a ver com essas coisas tuas de cabeça, de achar que o teu cabelo tem que estar de não sei de que jeito, porque a barriga tem que estar chapada e com gomos, porque você não pode ter celulite, porque o homem não olha isso, ele olha o conjunto da coisa. E esse tipo de coisa, a estética em si, é só no primeiro momento, viu, gente? Em seguida, o homem já começa a ter uma série de pensamentos. E o que desperta, de fato, a atração no homem? Como é que você fisga o cara? Ora, para uma pessoa querer estar perto de você, ele tem que se sentir bem, concorda? E como é que você faz o homem se sentir bem, você sabe? É simples. Você apela para a masculinidade dele. É? Eu falo sobre isso, inclusive, no meu curso de manipulação masculina, eu falo sobre isso. Você tem que apelar para a masculinidade dele. E como é que você faz isso? Não é chegando e fazendo elogio direto, do tipo, como seus olhos são bonitos. Nossa, que corpo sarado que você tem. Ai, porque você tem umas pernas assim, não é uma coisa direta. Ou elogiando a roupa ou sapato, não é isso, gente. Você tem que pegar alguma coisa realmente que ele seja bom. Ou se ele não for tão bom assim, nada, você pode pegar alguma coisa que ele seja mais ou menos. Pode ser uma coisa simples. Por exemplo, você não consegue abrir uma lata, um vidro de azeitona. Ai, você dá para ele abrir e ele abre, né? Então, você demonstra para ele a tua fragilidade de não conseguir abrir. Não que você vá mostrar que você é uma coisa assim, inferior a ele. Não. Você tem que despertar a produção de testosterona nesse homem. Por quê? Porque na hora que ele abre esse vidro de azeitona para você, ele se sente o maior macho do mundo. Ele se sente com o maior pinto do planeta. Porque ele fez algo que ele, como homem, conseguiu fazer e você não consegue. Ele ajudou você, ele te salvou de alguma forma. A mesma coisa assim, por exemplo, ele foi e te ajudou com alguma coisa com carro. Nossa, você conhece mesmo o carro, não? Gente, eu sou uma nulidade nisso. Puxa, vê onde você aprendeu tanto, hein? Ou ele toca guitarra. Odeio gente que toca guitarra. Tenho pavor de gente barulhenta. Mas vamos supor que ele toque guitarra. Elogia, elogia sinceramente, com franqueza mesmo, o fato dele tocar guitarra ou bateria ou dele surfar, sabe? Faz ele sentir que você está vendo ali uma coisa diferenciada nele. Você está elogiando, você está estimando, você está sentindo orgulho de realmente uma coisa que ele faz. Você desperta aí a questão masculina, que é o que tem de mais potente no homem. E aí, isso desperta um prazer nele. E ele vai querer sentir esse prazer a todo momento. Então, toda hora ele vai buscar você para ter a mesma sensação. Aquela sensação de eu sou o máximo, eu sou um homem com H maiúsculo, eu tenho um pinto gigante, eu sou o cara. Os homens, gente, eles adoram se sentir assim. E eu ajo assim. Em todas as áreas da minha vida sempre vai ter resultado. Sempre quando eu quero alguma coisa, eu apelo para a masculinidade e todos caem. Por mais espertinhos que sejam, sinto informar, inclusive aqueles que me conhecem, que vocês caem. Ah, é fácil, gente. Manipular homem é fácil, viu? Para você que não conhece aqui todos os meus vídeos, aqui do YouTube, dá uma olhadinha ou passa lá no site, no fazerumhomecorreratrás.com.br, que lá tem material de sobra para você pegar o cabra e colocar no bolso. No bom sentido, é claro, que aqui eu quero promover o amor e não a discórdia. Um beijo para vocês e até amanhã.